Celular, novo item verificado disponível na loja VIP, para terceiro verificado nas redes sociais, possibilidade de proteger frequência de rádio com senha por diamantes, loja de skins na arma do Centromal, uniforme personalizado, dinheiro, jogadores VIPs, essa entonação que você está dando aí, pula, pula, teatro, teatro, pula, nossa, meu jogo está mutado, para pular, para pular, teatro, pula, teatro, 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 teatro,